Joguei bicarbonato de sódio na máquina de lavar e parei de gastar dinheiro, você precisa conhecer essa dica. Pessoal, olha só, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas não sabem fazer uma limpeza preventiva da sua máquina, então às vezes você percebe que a sua máquina está batendo muito devagar, ou ainda quando você lava sua roupa, sai aquele monte de pelinho, e isso é porque você não sabe, ou não está fazendo a limpeza correta. Às vezes você acha que está o problema na sua máquina, acaba chamando o técnico e pagando 150, 200, sendo que você mesmo pode corrigir esse problema. Você vai fazer o seguinte, pega um recipiente, acrescenta 150 ml de água morna, não é água quente, está bem, é água morna, coloca aqui. Agora você vai acrescentar uma colher de sopa de detergente, e pode ser qualquer detergente, vamos colocar aqui também, o bicarbonato de sódio, aproximadamente uma colher dessa daqui, de sopa, de bicarbonato. E para finalizar, a gente vai utilizar também o vinagre de álcool, tem que ser o vinagre de álcool, vamos utilizar a mesma quantidade do detergente, apenas uma colher de sopa. Quando eu colocar, vai ter uma reação, mas é normal, é por conta do bicarbonato. Essa misturinha muito potente vai fazer a limpeza aí da sua máquina, então agora a gente vai misturar muito bem, e esperar a espuma baixar um pouco. Nessa parte aqui da sua máquina, independente se é 10 ou 12 kg, só vai ter essa parte aqui, que é a bacia, está é a parte onde bate, aqui na sua máquina, principalmente se você utiliza sabão em pó, nessa região aqui atrás, acumula muito sabão em pó, olha só como é que fica aqui atrás, isso com o tempo, vai criando uma crosta, como se fosse uma cola, e isso vai prejudicando o funcionamento aqui da sua bacia, por isso que a sua máquina fica mais lenta. Então você vai fazer o seguinte, pega a mistura uma esponja, umidece, e com a parte amarela, você vai vir passando aqui atrás, onde se acumula essa sujeira, pode vir bem devagar mesmo, tirando esse excesso, você vai passar por toda a bacia. E já me conta de qual cidade me assiste, gosto de saber até onde os meus vídeos chegam, me conta que acabando aqui, vou passar para te mandar um super beijo e um grande abraço. Ah, e no fim do vídeo, me dê uma nota de 0 a 10, a sua avaliação é muito importante para mim, gosto de saber o que estão achando dos vídeos que estou trazendo. Então passou aqui, por toda a bacia, agora o mais importante, essa região é considerada o coração da sua máquina, para quem não sabe, essa parte aqui, é um filtro, pessoal isso daqui você consegue retirar puxando, tá vendo? E todo pelo que tem na roupa, cabelo, fio solto, vai ser absorvido aqui por esse filtro, porém precisa ser limpo também, aqui eu faço a cada 15 dias, e olha só como é que fica, imagine para quem não faz. Então você vai tirar esse filtro, vai tirar toda essa sujeira aqui, que fica nessa parte de dentro. Onde fica o filtro, acaba soltando também alguma sujeira, você vai pegar a nossa mistura, e você vem com a esponja esfrega lá dentro, vai até o final, e vai fazendo esse movimento. Depois que tirou aqui toda a sujeira do filtro, você já pode colocá-lo no lugar, vai encher a sua máquina no nível baixo, e vai bater apenas com a água, isso vai retirar aqui a nossa mistura, e já vai também retirar um pouco mais de crosta de sabão, um pouco mais de sujeira que possa ter ficado, depois você vai descartar essa água, e a sua máquina vai estar super limpa, e batendo como nova. Já aproveito essa mistura para limpar o painel, e tudo mais. E esse foi o vídeo que eu trouxe hoje, espero que tenha gostado, te espero no vídeo de amanhã, um abraço.